No escanteio cobrado, Biru bateu de longe e Marco Túlio aceitou. Assim, a Ema de Mariópolis largou na frente da Cel de Chopinzinho. Depois, Ceará quase caindo bateu para empatar o jogo. 1x1 no Dionisto de Bona. Pebinha fez jogada pela esquerda e bateu. O desvio em Max mandou a bola entre as pernas do goleiro. 2x1, Mariópolis. No segundo tempo, Calil não segurou e Negão deixou tudo igual. 2x2. Contra-ataque da Cel e Max virou o jogo. 3x2, Chopinzinho. O confronto regional da Série Ouro seguiu emocionante. Gleidson desviou contra o chute de Pablinho. Gol da Ema, 3x3. A Cel foi para goleiro linha e no toque de Matheus, Ceará fez o gol da vitória. Final, a Cel de Chopinzinho 4, a Ema de Mariópolis 3. E nesta terça-feira tem mais um confronto para fechar a oitava rodada do Campeonato Paranaense. O Pato Futsal viaja até Laranjeiras do Sul. O jogo está marcado para as 20 horas no Ginásio Laranjão. O operário de Laranjeiras tem 15 pontos e está invicto no campeonato. Está na segunda posição. O Pato aparece em sexto com 12 pontos. Se vencer, iguala a pontuação do adversário. Quem quiser assistir a partida, transmissão no canal do YouTube da Rádio Celinato. O pessoal vai poder assistir esse confronto. O Pato Futsal tenta a recuperação depois da derrota lá em Sorocaba pela Liga Nacional. O Pato perdeu de 5x0. Agora tem mais um compromisso, desta vez pelo Campeonato Paranaense.